E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo, nesse vídeo vou fazer aqui uma análise da ROM ao CPU by Develop 3.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Aqui vocês verem a versão do Android dessa ROM é o 6.0.1, o Machinelo, ok? Essa ROM está aí com o Pacto de Segurança atualizado no dia 21 de setembro de 2017, ok? Então pessoal, vamos começar a análise dessa ROM. Essa ROM é uma versão estado e ela não está apresentando nenhum tipo de bug. No momento eu não contei nenhum tipo de bug apresentado nessa ROM. Está funcionando aqui as ligações né? Câmera funciona também nessa ROM. Impressão digital também funciona. Acessa a loja funciona. Acessa ao cartão SD também sem nenhum tipo de problema. Essa ROM contém aí também né? Recurso de Mirror Vision e Clear Motion. São recursos aí né? De melhoração de imagem e vídeo. Essa ROM aqui ela vem com os aplicativos aí do Google né? Ela vem com o Google Câmera padrão aí nessa ROM. E vem aí com os aplicativos também de calculadora, calendário também. E nessa ROM os dados móveis também funcionam de boa. Não está apresentando problema ou falha nessa ROM. Funciona. Wi-Fi também funciona. Bluetooth funciona. Rotação de tela também funciona de boa. Lanterna funciona também. O flash aqui não é um flash muito forte. Mas funciona também de boa. Sem problema. A câmera aqui né? Como eu já tinha funciona funciona né? As qualidades aqui da foto não é grande coisa né? Igual na MIUI. Mas dá para tirar umas fotos legais nessa ROM. Não é tão ruim assim. Aqui eu tinha falado do flash né? O flash funciona. O flash aqui ele não apresenta. Não apresenta um flash muito forte né? Igual nas ROM MIUI né? O ROM baseado aí na MIUI. Não é tão forte. Nessas ROM aí né? É mais forte como na própria MIUI. Nessa ROM aqui no terceiro não funciona muito bem o flash. Mas funciona. funciona. É o que eu mais posso dizer dessa ROM. É modo bom também funciona nessa ROM. Não tem problema né? Até o momento pessoal que eu estou testando essa ROM. E antes também né? Na hora que eu fiz a instalação da ROM. Não ocorreu nenhum tipo de problema. Então erro ou bugs assim né? Eu não encontrei nessa ROM. ela tá funcionando de boa. Essa ROM ela é rápida né? Não tem problema né? Não contei nenhum tipo de problema apresentando nela de lentidez né? Que sempre acontece né? Nessa ROM tá funcionando de boa. É... O que mais aqui eu posso dizer né? É... Eu vou tá deixando aí também na edição do vídeo o link né? Dessa ROM. É... Vai ser aí via... Mega o download. E tá aí disponível aí no fórum XDA e no fórum MIUI. Ok? Então pessoal. É... O que mais posso dizer sobre essa ROM? É... Eu mesmo eu posso recomendar essa ROM aí para vocês usarem né? No seu smartphone Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. De boa. Porque não encontrei problemas né? É... Agora conta aí né? Ao suporte aí né? Para o Magisto que é o aplicativo de root. Nessa ROM não é suportado esse aplicativo né? Ele aí consegue esconder o root né? E é muito legal né? Mas... Nessa... Infelizmente né? Nessa ROM não é suportado o Magisto. É uma pena mas não é suportado. É... Deixa eu ver o que mais aqui... É... Como eu falei aqui né? Nessa ROM aqui tem recurso aí de Mirror Vision e Clear Motion. São recurso aí né? De movimento né? E melhoramento de imagens, de vídeo né? Contei nessa ROM. Eu vou aqui mostrar mais detalhes pra vocês verem dessa ROM. 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Valeu! E aí 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 E aí